Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é de comprinhas que eu fiz no braço, lá na zona cerealista Comprei muito mantimento, muita comida, muito cereal, muito de tudo aqui um pouquinho Bom, se você já gosta de tipo de vídeo, já deixa aquela chuva de lá que se você está me vendo pela primeira vez Se inscreva e ativa o sininho para receber todas as novidades e os lançamentos aqui do canal Bom, eu fui lá na zona cerealista, está lá no Brás E eu fui lá na loja Empório do Arroz Integral, que são produtos naturais, tá? Ela fica na Avenida Mercúrio, número 86, tá? Avenida Mercúrio, tem os telefones também, ó Vê se vocês dão um print na tela, ó E lá meus amores, eles vendem todos os tipos de cereal, de grãos, cereal não, cereais de grãos, temperos É, chocolates em pó, salgadinhos, é, enfim, gente, é muita coisa, muita coisa Bom, vou pegando aleatório e mostrando aqui pra vocês Eu comprei lá esse grão de bico, que é aquele tamanho normal de 12 milímetros Ele estava 7,30 o quilo, eu peguei 2,20 gramas, deu 14,75 Amo grão de bico pra fazer de sopa, pra fazer salada, amo, amo Então, ó, 14,75, tudo isso, gente, tudo isso Peguei também esse flocos de amaranto Tá? Olha só, ele é em floquinhos, tá? O quilo estava 25,20, eu peguei 306 gramas, deu 7,71 O amaranto é rico em vitaminas e aminoácidos, tá? Proteína, então é bem bacana, eu gosto bastante Eu misturo esses cereais assim Eu faço uma mistura de todos, alguns que eu comprei aqui E jogo nas frutas, bato na vitamina É bem bacana, gente, bem bacana Comprei também, nossa senhora A uva passa sem semente, tá? Ela estava 13,30 o quilo, eu peguei 1,14 quilo, deu 13,49 Olha isso, gente Né? Naquela hora que bate aquela vontade de comer um docinho, né? Alguma coisinha assim, doce, né? Então, né? Eu estou de dieta, já perdi quase 5 quilos Tô diminuindo o açúcar, tô diminuindo o pão, massas, enfim Tô fazendo uma dietinha aí bem, bem basiquinha aí pra dar uma secadinha, tá? Peguei essa pasta de amendoim da marca Power One Nossa, Power One Ah, ela tá sem o preço aqui, deixa eu pegar a notinha Ele foi 12 reais, tá? Ele veio 1,5 quilo gramas Ele aqui, a pasta de amendoim integral crocante, tá? É zero adição de açúcar, não tem adição de açúcar, tá? Então, contém açúcar esses próprios dois ingredientes Então, é só amendoim, gente Então, 1 quilo, gente 12 reais, muito barato Eu não consegui encontrar por esse preço por aqui E ela é crocante, tá vendo, ó? Ela é esses pedacinhos É a Power One E eu tentando ler Power One One, né? Ô, que top Power One, tá? 12 reais Vou pegar mais outra sacolada da alegria Peguei esse tempero aqui Que é a páprica defumada Ela tava 9,25 o quilo Eu peguei 208 gramas Deu 1,92 Gente, os temperos lá são muito, muito baratos Olha isso aqui, ó 1,92 E olha quanto que vem É, a maioria que você vê na feira vendendo os temperos Eles compram tudo lá na zona cerealista, tá? Aquele tempero que a gente compra lá na feira Que a gente acha lá E o copinho 3, o menor, o 5, o grande A gente acha barato, gente Mas eles compram lá Porque olha só a diferença de preço Então, é bem bacana Gosto bastante de ter que comprar tempero lá Outro que eu comprei Faz as canelas aqui em pau, né? Em pó Sei lá como chama isso aqui Tem dia a cheia em pau, né? Tava 50 reais e 70 centavos o quilo, tá? Eu peguei 200 gramas Foi 10 e 14 Então, 200 gramas Deu 10 e 14 Super barato, né? Quanto que vai durar essa canela aqui pra mim? Muito tempo Então, ó 10 e 14 Em 200 gramas E peguei bastante E que minha mãe levou até um susto Quando ela viu Porque assim Eu tô demorando muito pra ir lá na zona cerealista Então eu tô comprando as coisas de bastante Que é o sal do Himalaia Ele tava 5,99 o quilo Eu peguei 3,24 quilos Deu 18 e 11 Olha quanto de sal Meu namorado foi junto, né? Ele falou Não acredito que você tá comprando tudo isso de sal Eu falei, tô Porque aí dura bastante tempo, né, gente? Olha só 18 e 11 Olha quanto de sal Eu adoro esse sal E ele Ele tem mais É... Como diz a palavra? Me fugiu o nome Não é vitamina Sais minerais E ele rende mais do que o sal comum Então assim Se o sal Você vai fazer uma comida Que você usa uma colher De chá do sal comum Esse aqui você pode diminuir metade, viu? Que ele adora Ele salga muito mais Que os sais normais, tá? Então, ó Tudo isso de sal Tudo isso, Andréa Tudo isso de sal Bom, comprei mais outra sacolada Aqui da Alegria Eu peguei piscilio, tá? O quilo tava 67,20 Eu peguei 538 gramas Deu 36,15 Olha 36,15 Muito baratinho É... Em outros lugares eu já vi pra vender 100 reais 120 E o piscilio É como se fosse uma fibrinha, tá? Então pra quem tem problema de intestino Que não consegue ir no banheiro Tem aquela dificuldade Ele ajuda bastante Eu coloco uma colherzinha de sopa Na água Em jejum E toma Você vai no banho Que é uma beleza E além de tudo Ele ajuda a emagrecer também A perder, né? Umas calorias aí, né? Porque ele dá aquela saciedade Então deu 538 gramas 36,15 Mas assim, né? Meus amores Todos os produtos aqui são naturais Enfim Mas sempre consulte o seu médico Pra saber se você pode De repente se tem algum probleminha de saúde Que você não pode Com alguns produtos, tá, gente? Então sempre confere com o seu médico Tá, então o piscilio Aí, ó Pra quem tem intestino Preso E pra quem quer emagrecer Vale muito a pena Peguei também, gente Olha isso aqui De amendoim Bom, vocês perceberam que aqui O pessoal é louco do amendoim Passa de amendoim, amendoim Ele tava 9,99 o quilo Eu peguei 2,6 kg Deu 20,04 Olha quanto amendoim Esse daqui é um amendoim torrado Sem pele e sem sal Tá, não tem adição de sal Eu gosto dele por isso Porque ele não tem sal, ó 20,04 Eu não gosto de comidas com temperos É com muito forte de sal Principalmente salgadinhas Assim, amendoim Porque eu prefiro tudo sem sal Então, olha Né? Amendoim assim Por uma vida aqui Bem bacana, ó Tudo isso aqui de amendoim Muito amendoim Muito amendoim Outro produto que eu peguei lá Foi a farinha de linhaça dourada Estava 8,99 o quilo Eu peguei 218 gramas E deu 1,96 Gente, olha que barato Vai no mercado comprar a farinha de linhaça E a dourada Vai, vai no mercado aqui Sonda, Carrefour Vai ver o preço que vocês pagam Uma fortuna E lá, olha, gente 1,96 Você vai comprar daquele Mãe Terra Que vem 100 gramas 200 gramas 15, 16, 20 reais Eu peguei 1,96 Em quê? Em 218 gramas Olha isso aqui, gente É muito mais barato, gente É muito mais barato E vamos para a última sacola Eu peguei outra Eu peguei outra pasta de amendoim Essa aqui é de 500 gramas É menorzinha Ai, estou derrubando coisa aqui, gente Espera um pouquinho só Voltando aqui a pasta Essa daqui é da marca Money Force Ela é com cacau e coco É 100% natural Zero gordura trans E zero adição de açúcar E ela foi 13,30 É engraçado, né, André Mas ela é de 500 gramas Ela sai mais cara Do que a de 1 kg Sim, gente E não é porque ela tem cacau e coco Quando você pega Cadê, ó Quando você pega as pastas integrais Mesmo, normais Dessa daqui, ó Que é só amendoim mesmo De 500 gramas Ela é 10, 11 reais E assim Em 12 Em 1 kg Eu paguei 12 reais Então assim Eu não sei porque tem a diferença Das pequenininhas, tá Essa daqui Ela foi 13,30 Ela contém cacau e coco É bem gostosa Já comi Bem legal É da marca Money Force Então essa aqui vem 500 gramas Então, gente Eu não sei porque Dessa diferença Bom, eu peguei maca peruana A maca peruana Estava 69,99 o quilo Eu peguei 212 gramas Deu 14,84 Rende muito, gente A maca peruana Ela ajuda na imunidade Ela dá aquele up, né Aumenta aí um pouquinho A libido Então é bem bacana Como eu falei pra vocês É um produto natural Mas sempre Verifiquem com os seus médicos Se vocês podem estar tomando Usando, tá Então maca peruana em pó Então foi 14,84 212 gramas Olha só Tá acabando, gente Tá acabando Comprei também Quinoa Quinoa real em flocos Tá, foi em flocos Tava 21,70 o quilo Eu peguei 316 gramas Deu 6,86 Olha isso Ela é em floquinho A quinoa Ela é rica em proteína Aminoácidos Então, gente É muito, muito bom Ainda mais assim Pra quem é vegano, né Pra quem é vegetariano Precisa da proteína Então assim A quinoa É um alimento rico em proteína Assim como o grão de bico Também O grão de bico Tem muita proteína O amarando Também tem muita proteína O amendoim Também tem muita proteína Então pra quem é vegano Pra quem é Vegetariano Então tem essas opções São bem bacanas Então foi 6,86 Em 316 gramas Aí eu peguei aveia Aveia eu não sei Porque eu peguei pouca Devia ter pego mais Ah, na verdade Eu queria um flocos Mais menor Eu peguei Acabei pegando Flocos grandes Aveia em flocos Essa aqui é a laminada Tá Tava 3,70 o quilo Aí eu peguei 312 gramas Deu 1,15 Gente Ó E vocês sabem Aquela Que essas aveias mais grossas Vocês encontram Aquelas marcas mais mãe terra Aquelas marcas mais caras É muito caro Então olha, gente Paguei 1,15 Em 312 gramas Muito, muito, muito barato Então, gente Lá na Zona Cerealista Vocês encontram de tudo Fora os produtos Que eu mostrei pra vocês A granel Também, né Tem Tem pasta de amendoim Tem azeite Tem queijos É Tem muitos produtos orgânicos Vinagre Gente Óleo de coco Tem muita variedade Tem macarrão É Integral De pacote Eu peguei também Essa tapioca aqui Massa pronta Para tapioca Fecularia Pantanal Goma Ela vem 1 kg Gente Olha Muito grande Muita tapioca Aqui Deixa eu ver o preço Foi R$5,50 E 1 kg De tapioca Eu não conheço Essa marca Não sei se é boa Tá É Então Não Não sei dizer pra vocês Se elas são daquelas Muito grossas Porque eu costumo misturar Ela com ovo Então eu faço a crepioca Então é o que eu como No café da manhã Não tô comendo mais pão Eu cortei o pão Até o pão integral Não tô comendo mais Estou comendo mais A tapioca mesmo Que não contém glúten Aí deixa você menos inchado Enfim E ajuda a emagrecer também Tá Então 1 kg aqui Da tapioca E por último Por último Eu peguei açúcar mascavo orgânico Ele tava R$5,60 o quilo Eu peguei 524 gramas Deu R$2,93 Deixa eu ver R$2,93 Tá certo aí R$5,60 o quilo Eu peguei R$5,24 gramas E saiu R$2,93 Muito barato Vocês sabem também Que o açúcar mascavo Quando você vai no mercado É acima de R$10,00 o quilo Gente é muito caro E eu não vi Porque assim Lá você Você tem que pegar uma senha Aí você pega a senha Aí o Vendedor lá O O que atende lá Ele pega a sua senha E você vai falando O que você quer Então assim É muito rápido Então não dá pra você Ficar vendo Ah eu vou acrescentar mais coisa Deixa eu ver preço Ah então assim Por exemplo Não dá pra você Ficar toda hora pro cara Ah dá pra você ver Quanto que é isso aqui Dá pra você ver esse preço Porque gente É muita gente Então assim O negócio Tem que ser ligeiro Então assim Antes de pegar a senha Faz o seguinte Dá uma olhada Lá nos produtos A granel O que vocês precisam Ou se não Vocês já fazem Uma listinha de casa Com o que vocês querem Tá Já deixa aquela listinha Pronta em casa Ou se não Vocês fazem isso também Além da listinha Antes de pegar a senha Dá uma conferida Nos produtos Que tem Os preços Pra vocês já ficarem Mais ou menos Já cientes Do que vocês vão pedir E os preços Porque fala assim Ah é tudo barato Vai pedindo Vai pedindo E tem as vezes coisas Por exemplo Castanhas São mais baratas lá Mas são uns preços Mais salgadinhos Então é sempre bom Tá dando aquela conferida Nos produtos Que você vai pegar Porque senão Você fale lá Você quer pegar tudo Gente é verdade Eu fui lá Eu queria pegar Tudo que tinha lá Tudo que tinha lá Quando eu fui ver O valor assim Eu falei Caramba Mas isso aqui Foi só o que eu tinha marcado Eu já fui com uma listinha Né Porque assim Eu já mais ou menos Já sei o que tem lá O que eu vou comprar Eu já fiz uma listinha De casa E chegando lá A única coisa Que eu acrescentei Que eu tinha esquecido Foi açúcar mascavo Mas na hora Que ele já está separando Ele já falou Vê meio quilo De açúcar mascavo Eu falei Ah não tinha nem visto o preço Ah não Meio quilo de açúcar mascavo Então assim Não tem como Você ficar perguntando Para o cara lá Ai Me vê isso aqui Ah mas quanto é Não dá para você ficar perguntando Então é bom Sempre dar uma conferida No que vocês querem Os preços bonitinhos Para não ficar perguntando Porque é muito rápido Lá é ligeiro 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 Bom meus amores Então foram essas Minhas comprinhas Lá na zona cerealista Espero que vocês tenham gostado Muito Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Tá bom Um grande beijo A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau gente Tchau gente